João, agora em outubro teve um forte movimento de elevação da curva de juros americanas. Isso tem a ver com a expectativa de eleições nos Estados Unidos agora início de novembro? Olha, Carol, eu acho que em parte tem a ver com isso. Embora as pesquisas estejam mostrando de fato um empate técnico entre o Donald Trump e a Kamala Harris, por uma série de indicadores que a gente pode discutir daqui a pouco, os investidores estão apostando mais numa vitória do Trump, como o mais provável. Isso aparece, por exemplo, nos mercados chamados Betting Odds, de apostas aparece essa predominância e ela aumentou nas últimas semanas, inclusive com a probabilidade dos republicanos levarem todas as casas na visão desses mercados. Mas não foi só isso, a gente também teve dados econômicos que levaram também a essa abertura de juros. A gente teve, obviamente, no mês de setembro, aquele corte de juros mais forte pelo Fed, que levou o mercado, enfim, a se animar com um ciclo mais forte. O que a gente viu desde então foi um número de emprego bem mais forte do que o esperado. Isso reduziu bastante aquela ansiedade que havia, que o mercado de trabalho poderia estar se encaminhando para uma recessão. E, além disso, também os dados de consumo foram mais fortes. Então, tudo isso está apontando para uma economia mais resiliente. E o próprio Fed tem sido conservador na sua sinalização para os próximos passos. Isso tudo acabou contribuindo para uma reprecificação dos juros, tanto curtos quanto longos, nos Estados Unidos. Muito interessante. Vamos entrar aí em detalhes sobre isso. Vamos falar também sobre o comportamento dos ativos do mercado e as estratégias de alocação nesse período. Acompanhe a gente agora nesse episódio do Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. Estou aqui num episódio muito especial. Daqui a uma semana tem as eleições americanas. Eu trouxe aqui João Scandiuzzi, estrategista-chefe do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, Carol. Marcelo Santucci, co-red de Portfólio Solutions Global, CIO. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. João, sempre um prazer. Esse episódio aí está bem interessante. João já deu um spoiler. Tem muita coisa para falar aqui. Uma eleição, desculpa, uma semana antes das eleições americanas. Então, João, entrando em detalhes, você explicou aqui que esse movimento da curva de juros não foi só por conta das expectativas das eleições americanas. Tem uma agenda econômica por trás disso também. Explica para a gente, em mais detalhes, para o investidor entender. Olha, a gente teve, desde setembro, dados mais fortes para a economia americana. A gente tinha visto, nos meses anteriores, uma certa sinais de fraqueza no mercado de trabalho. Acho que era um ponto até que o Powell, se você for lembrar no discurso de Jackson Hole, em agosto, ele falou que eles não desejavam, nem almejavam, nem queriam ver de fato nos dados, nem projetavam uma piora do mercado de trabalho. Então, parecia que eles estavam muito preocupados com os sinais de esfriamento do mercado de trabalho. O que a gente viu foi que os dados de setembro, de mercado de trabalho, que saíram no início de outubro, foram bastante fortes. A gente teve uma geração de emprego de 254 mil, muito acima do esperado. E, além disso, a gente viu queda da taxa de desemprego, que era um outro ponto de preocupação para muitos, que ela vinha subindo nos últimos meses. Então, tudo isso acabou tirando um pouco dessa ansiedade com o desaquecimento do mercado de trabalho. E, além disso, os dados que a gente viu mais recentes são sinais de dados fortes. A gente viu vendas de varejo mais fortes que o esperado. E, também, um ponto que é importante é que houve uma revisão das contas nacionais americanas. E a principal revisão foi sobre renda das famílias. A renda das famílias foi revisitada para cima, revisada para cima. E a poupança foi revisada para cima. Isso foi importante porque havia alguns analistas que estavam preocupados, dizendo, olha, a renda não está crescendo, o consumo vai ter que desacelerar, a poupança já está no mínimo histórico, não pode cair mais. Como tudo foi revisado para cima, renda, poupança, significa que não tem nenhum limite mais próximo para esse consumidor americano continuar consumindo. Então, é uma economia que parece bastante saudável, bastante resiliente, e que não necessitaria de um corte de juros mais acelerado por parte do FED. E isso vem repercutindo nas próprias falas dos dirigentes do FED, que têm sido mais conservadoras, dizendo, olha, a gente começou com 50 vezes, foi uma recalibragem de política monetária, mas eles estão dizendo, assim, a gente deve avançar num ritmo mais comedido nesse ciclo de juros. Perfeito, João. E aí, Santucci, vamos pegar esse gancho para falar do comportamento dos ativos, abertura da curva de juros americanos. Conta para a gente aí o que aconteceu em outubro, e o João já deu um background, qual foi a sua leitura? Perfeito, Carol. Na verdade, houve um movimento forte de abertura dos yields, dos retornos da parte de renda fixa. Então, os contratos ao longo da curva como um todo, 2, 5, 10 e 30 anos, tiveram uma eleição, uma elevação muito forte no período curto de tempo, que foi em outubro. Isso é decorrente um pouco da situação que o João mencionou, que lá no final de setembro o mercado colocou muitos cortes na taxa de juros. Esses dados de atividade um pouco mais fortes acabaram surpreendendo, e o próprio FED, os membros deram alguma sinalização de mais cautela na velocidade de cortes à frente. E suposto, se pegar um título de 2 anos americano, a gente estava operando na casa de 3,60, a gente está 4,10 agora. 10 anos americano, estava 3,5, a gente está falando de 4,30. É um momento muito forte em um mês. Então, de fato, a marcação ao mercado da renda fixa sofreu uma variação negativa nesse mês. Por outro lado, a parte interessante é que ela torna novamente o ponto de partida para quem está alocado ou quem está colocando novo dinheiro na parte de renda fixa, muito atrativa. Já existia uma atratividade interessante, ela ficou mais atrativa. A gente sempre acabava falando aqui em outros episódios, poxa, aquele dado comportamento muito positivo e robusto nos últimos 12 a 18 meses, tanto da renda fixa quanto da renda variável, se já havia acabado a oportunidade de estar investido lá fora, principalmente nos Estados Unidos. A resposta é não. O trem não partiu, o que a gente gostava de falar. E agora, então, você tem uma ótima oportunidade de novo da renda fixa. Mas eu acho que isso tudo, se for olhar, acho que a economia americana está com uma atividade, como o João falou, robusta, saudável. Varia um pouco entre, poxa, ela está aquecida, mas será que ela está desacelerando ao ponto de comprometer essa desinflação que está contratada ou não? É uma discussão. Mas, claramente, acho que existe uma conclusão que a economia americana está conseguindo trazer a inflação em direção à meta, sem machucar tanto, sem cobrar um pedágio de uma desaceleração forte da economia. E a resposta disso no mercado de renda variável é muito forte, muito positiva. O índice S&P 500 em 12 meses sobe 40%. O índice de growth, de empresas que precisam mais de fluxo de caixa, elas estão subindo 50% em 12 meses. A parte mais de valor é 30% em 12 meses. Então, é um comportamento muito forte. E até a volatilidade de renda variável está até um pouco mais baixa do que histórica. Na verdade, quem tem estado apresentando uma volatilidade maior do que a histórica é o mercado de renda fixa. Exatamente. Talvez por conviver com uma inflação muito acima do que foi visto nos últimos 20, 25 anos, mas o Banco Central também, os bancos centrais, particularmente os Estados Unidos, tem sido até um pouco ativista no sentido de tentar guiar o mercado para onde ele vai controlar esse caminho das taxas de juros. Mas a boa notícia é o seguinte, a taxa de juros está numa tendência de queda e os retornos nominais, irreais inclusive, em termos de expectativa de inflação, estão muito acima. Então, tem ótimas oportunidades novamente na renda fixa. Então, segue um cenário muito, que é chamado de excepcionalismo da economia americana para trazer ótimas oportunidades de investimento numa carteira balanceada, uma carteira que equilibre as duas classes de ativos. Então, para os nossos investidores brasileiros, latinos, é uma ótima maneira de ter um ativo dolarizado com retornos potencialmente ainda positivos anos à frente, inclusive bem acima da inflação. Essa é a nossa expectativa. Ótimo, vamos entrar em detalhe. Depois eu quero entrar mais em detalhe sobre renda fixa, as estratégias de alocação. Vamos falar sobre isso. E, João, dentro disso que o Santo te falou, do comportamento dos ativos, a gente sabe que sempre tem uma agenda econômica por trás, as pessoas logo associam a isso. Mas agora a gente está num período, uma semana antes das eleições, isso mexe bastante também com os mercados. Explica para a gente, para os nossos investidores aqui, entenderem o porquê e como isso mexe com o comportamento dos ativos, essas eleições, o perfil de cada candidato americano. Olha, a gente tem basicamente como propostas dos dois candidatos, eu acho que propostas muito diferentes para o fiscal, sem dúvida alguma, são duas visões de país na parte fiscal, embora as duas impliquem aumento de déficit público. E lembrando que os Estados Unidos já tem um déficit público elevado nesse momento, para tempos de paz e de pleno emprego. São caminhos diferentes, a magnitude também é diferente. A proposta da Câmara Harris é uma proposta que é de aumento do Estado. Então, aumentar impostos, principalmente impostos corporativos, e, ao mesmo tempo, aumentar gastos e subsídios para a classe mais baixa, a classe média baixa. Então, essa é a proposta, basicamente dela, o cerne. As propostas do Trump são mais na linha do Estado menor, cortar gastos em alguma medida, mas cortar muito mais ainda os impostos. Então, por um lado ou por outro, a gente vai acabar com um déficit fiscal ainda maior do que ele está hoje, caminhos diferentes, etc. Agora, tem que lembrar que nessa parte fiscal, não importa só o que o presidente quer fazer, presidente eleito. O Congresso também importa. E aí, uma coisa que está muito consolidada na percepção nesse momento dos mercados é que, na verdade, a chance de você ter a Câmara Harris eleita com Câmara e Senado também democratas que permitiriam aprovar essa agenda que ela está propondo é muito baixa. Em particular, as pesquisas para a intenção de voto do Senado estão apontando uma alta probabilidade do Senado que hoje ele é democrata pela menor margem possível, que ele deve se tornar republicano. As pesquisas estão mostrando 70% de chance de ele ser republicano. Então, se for uma Câmara Harris eleita com o Senado republicano, ela não consegue fazer quase nada do que ela está falando de agenda. Então, é uma agenda fiscal muito menor do que ela está apontando. Por outro lado, os mercados estão precificando nesse momento uma chance maior de ser o Trump com Câmara e Senado republicanos, o chamado SWIP, levar tudo. E aí, significaria que essa agenda de corte de impostos mais agressiva poderia ter mais espaço para avançar. Então, nesse sentido, na medida que o mercado vê uma chance maior da vitória do Trump com essa composição também republicana de Câmara e Senado, está se começando a precificar o risco de um déficit fiscal mais alto por esses cortes de impostos bastante ambiciosos que o Trump está apontando. Além disso, tem uma parte da agenda que não depende tanto do Congresso. Vai depender muito da extensão. Mas, por exemplo, o Trump tem prometido tarifas elevadas. Não só sobre China, que é uma agenda que os democratas também comungam, mas também sobre outros países. Ele tem falado todo o resto do mundo, mas tem falado especificamente de Europa e de alguns outros países. México, etc. Essa agenda tarifária é uma agenda inflacionária. Assim como um fiscal mais pensionista é inflacionário, uma agenda de tarifas também é inflacionária. Então, isso tudo acaba gerando o quê? Uma expectativa de que a política monetária vai ter que ser mais conservadora, mais restritiva e, portanto, implicando alguma pressão de abertura de yields. Mais uma vez, isso também se casou com dados econômicos de curto prazo que também estão apontando para um menor risco de desaquecimento ou de recessão da economia americana. Mas nessa parte, especificamente das propostas, é por aí que o mercado está avaliando. Então, essa agenda, praticamente, de tarifas e de um aumento mais substancial do déficit fiscal poderiam ser inflacionários e, portanto, exigir uma taxa de juros mais elevada. Tá, perfeito. E aí, nesse contexto que o mercado está vendo mais aumentando as expectativas para o Trump, quais são os setores de mercado, são todos os classes de ativos que estão se beneficiando mais nesse cenário? Perfeito. Olha, Carol, os ativos ali no mundo, principalmente nos Estados Unidos, quando você tem as vésperas de uma eleição que está muito ainda dividida, a despeito de ter, talvez, esses dias que estão antecedendo a eleição, talvez esteja parecendo mais Trump, mas há duas semanas atrás estava um pouco bem mais equilibrado, essa discussão de como é que vai ser o Senado, que traz um pouco de incerteza. E qualquer tipo de incerteza, os ativos correm para... O dinheiro corre para os ativos mais seguros. Seguros. E, então, a gente viu um fortalecimento do dólar e também uma lateralização da bolsa americana. Na verdade, ele fez novos níveis mais altos, mas ele arrefecia um pouco, mas não tanto para a economia ainda estar muito forte. E, do lado de juros, tinha-se essa pauta de corte de juros nos Estados Unidos. Mas, tendo esses dados de atividade um pouco mais fortes, os juros foram se elevando, independente do candidato. Mas a sinalização para o mundo é que os Estados Unidos devem continuar vivendo esse excepcionalismo, de crescer mais do que o resto do mundo. A gente tem uma taxa de juros ainda bem atrativa. E, então, é uma barra alta para o resto do mundo, especialmente para o mundo emergente. Com relação a ter um pouco mais do mercado, entender que existe um pouco mais de favoritismo do Trump, o dólar ficou mais forte ainda. Então, você viu o euro na casa de 1,08, você viu o próprio IEM se desvalorizando, também tem questões idiosincráticas ali. Você viu as outras moedas apanhando do dólar americano. E, quando a gente falou, o João falou de fiscal, os dois candidatos também têm uma agenda que o fiscal não deve ser tão endereçado. Vamos dizer assim. Então, o mercado colocou, se a gente observar a curva de juros americana, ela houve uma elevação de juros, mas a parte longa ficou mais alta ainda. Então, a gente chama que houve uma inclinação positiva da taxa de juros. Então, hoje, o título de 30 anos americano está ali, acima de 4,40. Então, tende a haver uma situação em que a parte curta de juros fica mais baixa do que a parte longa. Então, tem uma posição positivamente inclinada. Essa questão de inflação um pouco mais alta, de ter uma corte de juros internos e taxação externa, que é um pouco mais inflacionário, talvez seja um pouco mais inflacionário com relação à situação anterior. Mas, talvez, o mercado hoje não entende que haverá uma necessidade de elevação de juros, principalmente nos próximos 12 meses, 18, talvez. Então, significa que você tem um pouco mais de inflação, você amassa um pouco o juro real, mas você ainda tem um retorno, um yield interessante na renda fixa. E a cura fica elevada, porque se você não está subindo o juro agora, talvez lá na frente. Mas a incerteza pode ter um pouco da parte do fiscal. O que isso significou para os investimentos? Olha, a gente, no final de setembro, viu as taxas, o mercado precificando cortes muito agressivos. A gente, então, diminuiu as alocações em títulos longos. Então, recuou a vencimento médio da parte de renda fixa, chamado duration. Então, ficou mais curto do que o alvo. E nessa abertura de juros, a gente tem visto a oportunidade de voltar com bastante parcimônia, alongar um pouco isso com yields muito maiores. Até mesmo no juro real. As TIPS, os papéis ligados à inflação, chegaram a ter... A gente chegou a comprar com yields de 2, 2,5 e 3, de juros real, bateu 1,30 e agora está 1,80, quase 1,90 novamente. O que a gente continua achando uma ótima oportunidade de investimento. E ainda não está seguindo, não está tendo pedágio na parte de atividade. Então, a gente segue construtivo para renda variável, principalmente dos Estados Unidos. Talvez o desempenho da Bolsa Americana seja mais equilibrado entre os setores da Bolsa em um ambiente de queda de juros, como a gente está vendo. Mesmo que ela chegue em uma taxa terminal um pouco diferente, talvez um pouco mais alta do que foi lá no final de setembro, ainda é um ambiente de queda de juros. Então, pode ter retornos positivos mais distribuídos em diferentes setores do S&P. Até os últimos 12 meses, foi muito concentrado o setor de tecnologia, das empresas de alta qualidade. Mas, então, pode ter outros setores da Bolsa que podem andar. A gente vê setor financeiro, setor de saúde, ainda como ótimos setores para estar explorando essa questão de data centers, etc. De forma geral, acho que o resumo é que estar posicionado em ativos de ótima qualidade, num mercado muito seguro, com retornos muito acima dos últimos 10, 15 anos. Esse é o excepcionalismo, essa é a grande oportunidade que tem hoje para os investidores terem portfólios diversificados com uma moeda forte e com ativos de alta qualidade, com rentabilidade já passada, muito boa nos últimos 18 meses. E, prospectivamente, nos próximos 3 a 5 anos, claramente a gente tem um ambiente muito propício para estar fazendo esse dinheiro funcionar com taxas bem interessantes de retorno. Então, o bonde não passou. Tem muita oportunidade aí, né? Está parado, esperando os clientes se posicionarem. E esse é um bom ponto. Essa volatilidade recente, a gestão ativa do portfólio se beneficia muito de poder ficar arbitrando. Quando o mercado ora exagera de um lado, ora de outro. Então, quando ele exagerou para muito corte, a gente recuou a duração média dos portfólios. Agora que ele, novamente, parece mais de forma justa, precificada, a gente está adicionando, inclusive, pode operar o spread de crédito, a duração média, dentro de renda variável, geograficamente, setorialmente. Então, essa gestão ativa do olhar macro tem gerado ótimas oportunidades para defender o portfólio dos clientes e para trazer um retorno extra ao que o mercado oferece. Maravilha. Muita oportunidade boa. E não tem desculpa para o investidor, aquele que ainda está na dúvida, ou que quer dolarizar, não tem desculpa para não mandar o dinheiro e aproveitar de retornos em dólar. Como complemento, como diversificação do portfólio, acho que é muito potente esse momento. Muito potente para garantir um pedaço do portfólio a um poder de compra global. E até melhorar, ter um ganho real sobre o poder de compra global. Acho que isso é muito importante nesse momento. E existem diversas formas de se fazer isso, de plataforma aqui no Banco, uma plataforma nova que a gente tem através do app, o investidor consegue abrir sua conta rapidamente e investir em dólar. Tem até um link aqui nos comentários do YouTube para, caso queira abrir, já direciona na página. Então, quero agradecer. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Eu acho que ficou muito esclarecedor pré-eleições americanas e depois a gente vem aí com um episódio para falar depois das eleições. Então, muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Santuísio. E obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio após as eleições americanas. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho